Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim dar dicas pra você de como arranjar tempo pra sua leitura. Eu sei que esse pode ser um dos maiores problemas pra certas pessoas, quando elas querem começar a ler algum livro ou querem entrar nesse ramo da leitura. Confesso, já passei por isso, passo por isso todo dia. Então eu quis mostrar aqui pra vocês algumas formas e jeitos que eu utilizo para que a minha leitura, eu tenha tempo de ler durante o meu dia, durante a minha semana. E eu acho que isso me ajuda muito e espero que essas dicas também ajudem vocês. Então, bora lá pro vídeo. Bom, a minha primeira dica é guarde um tempo assim pra sua leitura. O que eu normalmente faço é, eu sempre leio antes de dormir. Então, assim, em vez de eu ficar no celular antes de dormir, eu vou e pego um livro. E eu faço isso como se fosse parte da minha rotina. Então, sempre antes de dormir, em vez de ficar no celular, eu vou lá e tento pegar no livro. Obviamente, tem dias que eu estou, assim, morta de cansaço, que eu vou dormir super tarde, que não tem porquê eu ficar nem no celular e nem lendo. Então, simplesmente, eu vou dormir. Mas, na maior parte dos casos, eu leio antes de dormir. E isso ajuda muito. Isso, tipo, muda uma chavinha no seu cérebro. E ele sabe que aquele horário é horário de ler. Então, tente achar aí, na sua rotina, um horário que você pode parar e ler. Seja, não sei, no intervalo aí da sua escola, no intervalo do seu trabalho, quando você for almoçar, tem gente que almoça além. Eu não consigo, eu já não tenho essa capacidade motora de almoçar e ler ao mesmo tempo. Mas tem gente que consegue, não sei, em hora da tarde, aí que você esteja meio livre, você vai lá e reserva um tempo pra leitura. E aí, você começa a criar esse hábito de sempre, nesse tal horário, estar lendo. E aí, vai te ajudar a tanto progredir no seu livro, quanto ter esse negócio de ler. E aí, você vai progredir em não somente ler naquele horário, mas, às vezes, ler em horários diferentes. Entendeu? Deu pra entender? Então, é isso. Sempre tenha, pelo menos, um horário no seu dia ou na sua semana. Não precisa ser todo dia lendo também. Pode ser três vezes na semana, quatro vezes, dependendo aí de como a sua semana funciona. Sempre tem um dia, um horário ali, em que você lê e aí isso vai te ajudar a progredir. Beleza? A minha segunda dica é sempre tenha um livro com você. Isso é meio difícil, eu sei, mas eu, quando eu vou pra escola, por exemplo, eu sempre tenho um livro na minha mochila. Às vezes, quando eu tô no ônibus, voltando pra escola, em vez de eu ficar no celular ali, que é meio perigoso, não sei o quê, eu vou e leio meu livro. Então, isso ajuda ainda mais a ter um contato ali com a leitura, com o livro. Então, independente de onde você for, traga um livro, porque pode ser que ajude, sabe? Pode ser que tenha um momento ali no seu dia que o celular não tá mais te fazendo... O celular não tá mais ali, ou assim, é uma situação onde não precisa pegar o celular, ou não é bom pegar o celular. E aí você vai lá e pega o livro pra passar o tempo. Então, é, eu acho que ter um livro com você ajuda também a você começar a ler ele, porque ele vai tá lá pra pesar na sua mochila, você vai querer ler ele rápido pra tirar ele da mochila pra tirar o peso, entendeu? Então, essa é uma tática que funciona às vezes comigo, que é sempre ter um livro ali na minha mochila, ou comigo, onde eu for. Obviamente, isso eu só levo o livro pra escola, né? Não vou levar o livro assim. Pode até que ser que eu leve pra uma consulta, pra um... não sei. Mas, assim, tem que ver realmente o lugar onde você vai, o propósito de onde você vai lá, porque às vezes realmente não tem nem por que levar o livro, porque você sabe que você não vai ler, né? Então, pense bastante, mas eu acho que, assim, na maioria dos casos, levar um livro é sempre válido. Beleza? E a última dica que eu trago aqui é uma dica muito específica, mas é sempre levar um livro quando você vai viajar. Eu acho que isso ajuda muito, porque às vezes você tá ali no aeroporto, você tá sem fazer muita coisa, ou você é uma viagem de carro, e você tá entediado, o celular às vezes bagunça, como que é? Te dá dor de cabeça, sabe? E enxaqueca. E aí você vai lá e pega um livro e ajuda muito. Em aeroporto, gente, vocês não sabem quanto eu já li em aeroporto, juro. Às vezes... Sabe quando você fica preso naquele aeroporto, você perde um voo ou não sei o quê? O livro vai estar lá pra te ajudar. Ou você chega muito cedo pra um voo super tarde, sabe? E aí o livro te ajuda, você não fica ali só na tela, no celular, ou do tablet, ou do computador. Você tá vendo o livro, então seus olhos não vão ficar ruins. E confesso que no carro, no carro eu não consigo ler. Nem no carro e nem dentro de coisas. Tipo, do avião, por exemplo, ou dentro do carro, ou enfim. Não consigo ler porque me dá dor de cabeça. Não consigo ficar nem no celular, nem no livro. Então... Mas eu leio quando eu estou fora. Então, assim, no aeroporto, por exemplo. Então, viagem é sempre um ótimo motivo pra você levar seu livro. Juro. Te ajuda. Te ajuda a terminar o livro. Te ajuda a ter mais paciência ali, né? Pra esperar. Porque ou você vai estar ali entretido com o seu livro. Então você não vai ver o tempo passar. E, enfim, eu adoro levar meu livro pras viagens. Então essa é minha terceira e última dica. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês gostaram, deixe seu like. E se vocês tiverem outras dicas, me conte aqui embaixo nos comentários. Porque eu estou precisando de algumas dicas novas. Confesso. Mas é isso. Um beijo fofo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!